E nesta semana, uma série de ações acontecem em Três Lagoas, em alusão ao dia do bombeiro. E na sessão de ontem da Câmara de Vereadores, os militares foram homenageados. A sessão ordinária foi marcada pela entrega de moções e placa para os militares do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. Os vereadores entregaram dois títulos de moção de congratulação, um para todos os militares do 5º Grupamento e o outro específico para o comandante, o Tenente-Coronel Fábio Merá de Assis. A moção para todos os bombeiros ocorre por conta da comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro Militar, celebrada em 2 de julho de 2022 e pelos relevantes serviços prestados à Sociedade de Três Lagoas. O comandante do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, Tenente-Coronel Fábio Merá, falou sobre a homenagem. Nós, como Corpo de Bombeiros Militar, estamos muito satisfeitos. Eu, como comandante do quartel aqui em Três Lagoas, dedico esta moção a todos os bombeiros militares que estão diariamente junto comigo. É um trabalho em conjunto, não é somente uma pessoa. Eu represento aqui a instituição e fico muito feliz e honrado. E também a minha família, minha esposa, meus filhos, que dão todo o suporte diariamente para que eu possa trabalhar e estar aqui junto com a Sociedade de Três Lagoas. Como parte das ações, nesta quarta-feira, os militares vão doar sangue. É o Dia do Bombeiro Militar no Brasil. E durante esta semana, todos os corpos de bombeiros militares do Brasil desempenham papéis de prevenção, segurança, transmitem isso para as crianças, nas escolas e fazemos políticas boas, como a doação de sangue. Então, uma das nossas atividades é propor à sociedade que doe sangue. O quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas está presente há 37 anos no município. O serviço do bombeiro militar foi iniciado na cidade no dia 19 de abril de 1985, com sede inicial nas instalações, hoje denominada 2º Batalhão da Polícia Militar. Atualmente, o quinto grupamento possui um efetivo de 53 bombeiros militares. Operacionalmente, atende ao município de Três Lagoas e Brasilândia. Dia e outurnamente, são atendidas ocorrências de resgate e salvamento, combate a incêndio, emergências com produtos perigosos, ações de prevenções em locais de risco, vistorias e fiscalização em edificações, entre outros serviços. Nesta semana, está agendada, inclusive, palestra com empresários de Brasilândia e Três Lagoas. Faz parte da nossa atividade a segurança contra incêndio nas edificações. O comércio, a indústria, toda atividade econômica, utilizam edificações. E a segurança contra incêndio com relação aos extintores, iluminação de emergência, as saídas de emergência, sinalização, hidrantes, tudo é observado pela nossa legislação e o Corpo de Bombeiros está orientando por meio dessas palestras educativas.